Muito bem, e teremos agora mais um painel de debates. O tema é Educação Digital. É possível transformar o ser humano no elo mais forte? Para mediar, a jornalista e editora-chefe da conteúdo editorial Graça Sermu. E como participantes, nós convidamos o Head of Enterprise Seios da Kaspersky, Fernando Santos. O Head de Segurança da Informação da Arco Educação, Matheus Cruz. O CSO da Fundage, Alexandro Dili Soares. E o chefe de TI e Comunicação da Dura Metal, Leôncio Rebouças. Sejam vocês muito bem-vindos e mais uma vez, nosso bom dia a você, Graça Querida. Vamos lá. Microfone. O microfone. Pronto, agora sim. Agora sim. Bom dia, Ângelo. Bom dia a todos aqueles que estão conosco desde as nove. Que ótimo. Aqueles que estão chegando também. Super bem-vindos. Nosso segundo painel do dia é um tema que particularmente eu acho fascinante. Eu acho que esse tema é o tema que realmente revoluciona. E ele não é fácil, a gente sabe, mas é preciso falar sobre isso. Conhecem aquela frase clássica, né? Temos que falar sobre isso, porque ele é fundamental. Então, a gente vai falar sobre o ser humano, né? Dentro daquela tria de processos, tecnologia e pessoas, com certeza, o ser humano é o elo mais importante. E a gente sempre ouviu aquele mantra tradicional da segurança, né? Ah, o ser humano é o elo mais fraco. Ou é aí onde a gente faz tudo certinho e o sujeito vai lá e clica no e-mail e aí coloca tudo a perder, né? Então, a gente sempre está ouvindo. Mas já de algum tempo a gente vem ouvindo um discurso um pouquinho diferente, né? Um discurso de que será que não dá para virar esse jogo? Será que não dá para transformar o ser humano no elo mais forte? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Eu quero começar trazendo o Fernando. Fernando, você é um, eu sei, apaixonado por esse tema. Você trouxe esse tema junto com a Kaspersky aqui para o Security Leaders. É muito bacana, né? E o que eu queria te perguntar era o seguinte. Eu acompanho muitos modelos de conscientização, todos os CISOs, todos os líderes de TI. Todos hoje têm um modelo, todos eles têm um processo de trabalho, de engajamento e tal. Mas o que precisa mudar nesses modelos na sua visão? Porque a gente precisa virar esse jogo, né? Será que esses modelos atuais não precisam ser revisitados? Será que não tem que mudar um pouco? Pensando que as pessoas hoje são muito digitalizadas, tem muita informação fora da empresa, tem muita fake news. Então, talvez tenha que se repensar um pouquinho nesse modelo de conscientização, Fernando. Fala um pouco sobre isso para a gente. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Graça. Que bom te ver. A gente estava conversando aqui. Prazer também. A gente estava conversando nos bastidores aqui, né? E eu estava falando com o Alexandre aqui, desde o primeiro Security Leaders, eu já falava, né? Que educação é a base. O que eu vejo em relação à educação e quando a gente fala awareness, né? A ótica é sempre técnica, né? Alguém de tecnologia na ótica de como eu vou educar essas pessoas. E eu vejo que, já encaminhando o painel, é uma questão não mais de TI somente, mas é uma questão corporativa. E, ah, porque eu vou fazer um treinamento por mês com uma palestra sobre conscientização de segurança e acho que isso vai resolver. Não. Eu já vejo que as empresas têm que envolver a parte de recursos humanos, a parte de conscientização de segurança na informação. Tem que fazer parte não só do currículo de quem vai ter um computador, mas de todo mundo. A LGPD está aí que não me deixa esquecer desse ponto. E analisar a parte de educação, principalmente olhando o ser humano e não olhando a tecnologia. Então, não é o CIO que tem que definir como isso vai ser feito. É a parte de psicologia, a parte de recursos humanos, como é que é o grau de retenção das pessoas. E depois a gente vai falar bastante disso, mas cada pessoa é um ser individual, com suas capacidades, com suas deficiências e etc. Então, não adianta eu fazer uma palestra de educação pensando que todo mundo é igual, porque não é. Então, é o que eu vejo. Tem que ser alguma coisa corporativa, individualizada, pensando no ser humano. Então, é muito mais psicologia, análise da pessoa do que do tema em si, segurança. Perfeito. Ótimo, Fernando, você já começar colocando, como a gente diz, o sarrafo, né? Lá em cima, né? Já desafiando aí as equipes. Então, Fernando, agora a gente vai ouvir um pouquinho quem está no front, né? Quem está ali, justamente, com o desafio de, entre tantas outras coisas, também, conscientizar, engajar, criar todo esse novo conceito, toda essa nova visão. Mateus, arco educação. Nossa, você está no centro, né? Você está à frente de um processo. Muita gente fala para mim assim, Mateus, nossa, você é de comunicação, deve ser muito fácil na editora você conscientizar todo mundo. Não, na Nina, não. Ao contrário, essa turma de comunicação é super conectada, é engajada, ouve tudo, sabe tudo, mas quer clicar em tudo, quer ver tudo. Não tem como você chegar e falar, não, isso aqui, cuidado, porque todo mundo quer tudo. Acredito, Mateus, que na área de educação, você também tem uma galera aí muito bem conectada, muito bem especializada, fora do seu limite, fora da área de TI, fora da área de segurança, né, Mateus? Como é que é trabalhar a conscientização num ambiente como esse? Conta para a gente o que você está fazendo, como é que você está avançando nesse modelo. Maravilha, graças, bom, primeiramente, bom dia a todos, é um prazer estar participando desse segundo painel. Prazer é nosso, prazer é, eu estou adorando estar com vocês, eu queria estar aí presencialmente, porque depois do evento, né, ia relaxar um pouquinho nessa região maravilhosa, mas está sendo bom também digitalmente. Não, vamos, 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 se Deus quiser, a gente, numa próxima a gente vai se encontrar pessoalmente. Sim, sim. Falando um pouquinho, assim, do ambiente de educação e das empresas também que eu já pude ter por né, de trabalhar, eu acho que o usuário, ele só compra a briga quando ele entende o propósito de alguma coisa, né, então, falando muito de conscientização, há uns anos atrás a gente falava muito dentro da TI, do Corporativo de Segurança e Informação, mas o usuário conhecia muito pouco, né, às vezes tinha um contato, às vezes não tinha nenhum contato, e hoje, falando de 2021, a gente vê muita propaganda na TV, falando sobre o tema, sobre proteção, privacidade de dados, então é um tema muito mais disseminado, então o usuário, ele começa, querendo ou não, ele começa a usar isso no dia a dia dele, fora até do ambiente de trabalho. E a questão de conscientização, acho que ela vem muito disso, acho que antes da gente se conscientizar na parte de trabalho, a gente tem que utilizar isso no nosso dia a dia, muita coisa que a gente faz um treinamento no trabalho, a gente leva para casa, então isso é muito legal. Falando um pouquinho de conscientização, acho que o método de conscientização, ele também mudou bastante dos usuários, antigamente a gente tinha um treinamento ali, de uma hora, onde colocava todo mundo dentro da sala, era um treinamento muito genérico, então, como o Fernando falou, não era uma coisa individualizada, era um treinamento para quem sabia muito, para quem não sabia nada, e a pessoa saia dali, às vezes, mais confusa do que quando entrou, e não conseguia aplicar isso. Hoje, dentro de um cenário de educação, a gente tenta levar a educação, tanto de TI quanto de segurança da informação, para desde pequeno, então tem muitas escolas da rede da Arco, que já colocam programação, desenvolvimento e segurança, para os pequenos já começarem a aprender, então o usuário, esse pequeno de hoje, vai ser um usuário de amanhã, então a gente já cresce com essa cultura, que isso é muito legal, e a parte de gamificação, então hoje a gente tenta trazer para dentro da Arco também, soluções de gamificação, porque não é mais um treinamento engessado, onde ele vai assistir um PPT, vai assistir um vídeo ali, vai responder um quiz, não, ele vai ter gincanas, vai ter uma gamificação por trás, ele vai ter um ranqueamento, ele vai disputar com os colegas dele, quem tem mais atitudes positivas de segurança, ele consegue reportar isso para dentro da empresa, e cada um colabora, então eu falo que hoje, segurança não é mais uma área, não é TI, cada um tem uma parte, e a gente trazer nessa parte de conscientização de uma forma um pouco mais disruptiva, com certeza a gente ganha usuário. Perfeito, excelente, menos, né, mais disruptiva, a gamificação realmente é um modelo que tem funcionado bastante, muito interessante. Alexandre, no seu mundo, olhando um pouquinho para o que o Fernando colocou, envolver outras áreas, RH, psicologia, como é que você vê isso? Porque eu acredito que não seja muito fácil, né, trazer essas áreas para contribuir num projeto, num modelo como esse, né, Alexandre, dentro da sua área de atuação, como é que você vê isso? Você acha que é fácil trazer esses líderes de outras áreas para essa causa tão importante hoje? Bom dia, Graça, muito obrigado, é um prazer sempre estar de volta aqui à casa, né, para a gente conversar, debater um pouco sobre essas questões de segurança. Eu, quando falo em segurança, eu sempre me lembro de uma frase do Caetano, né, a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, que está escrito na letra de estampa, né? Então, quando você coloca a mente apavora o que ainda não é mesmo velho, a segurança não é velha, como diz o Matheus aí, né, que está começando agora com essa educação dos jovens, é como escovar os dentes, né? A gente, por que é importante escovar os dentes? Porque se você não escovar os dentes, você não vai ter uma saúde bocal, né, vai ter doenças e tudo mais, vai provocar outras questões e tudo mais. Então, quando a gente vê essa garotada que já nasceu digital, eu tenho um filho de 10 anos, né, e ele está mexendo com a internet e tudo mais, eu digo, olha, vê a questão, papai, está sinalizando aqui o falho, está sinalizando isso, eu posso entrar, não sei o quê. Então, quando a gente começa a trabalhar dentro das corporações, desde cedo, estava falando com o Fernando, desde a entrada do colaborador, né, o colaborador entrou, seja o estagiário, seja a outra pessoa que vem de uma outra empresa, e a gente apresenta para ele, olha, a segurança é isso, por que a segurança é isso? Olha, a segurança é igual a escovar os dentes, se você não cuidar desde cedo, você vai ter problemas lá na frente. E essa questão toda, tem que ser três vezes ao dia, tem que ser três vezes ao dia, depois do café, do almoço e do jantar. Então, assim, segurança, você não pensa segurança só num momento, você tem que pensar em segurança em todos os processos que você faz. Eu estava conversando com o Fernando, aqui nos bastidores, que nós temos endereço certo, nós trabalhamos na empresa de 8 às 12, de 1 às 5, até 10 horas da noite, dependendo do grau de complexidade, das questões abordadas, e o grupo armado digital que vai contra você, sabe todos os seus movimentos, sabe inclusive quando você tira férias, sabe inclusive quando o RH sinaliza para um e-mail, e você vai ter férias, olha, quem vai ter férias? Ah, o Alexandre. Mas quem é o Alexandre? Quem é o João? Quem é o Fernando? Ah, o Fernando é responsável pela segurança, o Matheus está na parte da educação, e todo o Ângelo também está envolvido nessa questão. Então, você tem o endereço certo. Então, conscientizar, para mim, segurança, é como conscientizar coisas que são naturais para o ser humano, escovar os dentes, ir ao dentista, ir a um evento de segurança regularmente, que a gente fala muito nessas questões, e trabalhar em todos os sentidos, principalmente começando pelo RH. Segurança não começa para mim, que eu já venho falando, o Fernando disse que desde o primeiro evento do Secrito Leite está falando na questão das pessoas, e eu reforcei o ano passado sobre a questão de, para mim, o mais importante são as pessoas também, corroborando aí com o Fernando está dizendo, é que se a gente não pensa que o RH é o ponto inicial da segurança, o resto vai pela avalanche. E hoje, desculpa te interromper, mas hoje, por exemplo, no seu dia a dia, nessa sua evangelização, nesse trabalho, está fácil envolver o RH? As áreas de RH, por exemplo, no seu caso, a área de RH está abraçando essa causa? Está avançando um pouco, mas ainda é muito complicado pela questão da rotatividade. Exato. Principalmente do governo. Exato. O governo, quando muda, todos os setores mudam, todas as empresas mudam e tudo mais. Parece que a gente está naquele disco arranhado, que a agulha vai até o meio da música e volta para o início da música, você não completa a música. Quando você está quase completando, vem a LGTB, vem todas as outras questões que você tem que recriar, repensar, refazer, para que a gente possa dizer, poxa, será que a gente um dia vai ter uma folguinha de não estar recriando tudo do zero? É muito complicado. Então, aí, Alexandre, eu vejo também, já quero colocar essa questão para o Leandro, que o trabalho de vocês também, junto a essas áreas estratégicas, que precisam abraçar a causa junto com vocês, também é diária. Também é três vezes por dia. Três vezes por dia. Se torna também uma rotina que o líder de segurança, o de TI, não importa, mas quem sabe aonde o cala-perta e as consequências de uma engenharia social dentro de uma organização bem sucedida por parte dos hackers, o prejuízo que isso vai gerar, também tem que ter esse trabalho constante. E só para finalizar um pouco, é como a questão do passar álcool nas mãos agora na pandemia. Todo mundo está passando álcool? Não foi fácil, entre aspas, não foi fácil dizer, se você não passar álcool, você vai se contaminar? Se você não deixar a sua mesa limpa, se você não atualizar, se você não fizer cursos de segurança, se você não tiver uma equipe preparada, vai acontecer também um problema. Então, começa, e como o Fernando, corroborando com o Fernando Dizel, começa e terminando as pessoas. Eu sempre venho batendo isso na tecla o tempo todo, desde aquele dia que a gente conversou. Perfeito. Vamos falar um pouquinho com o Leôncio. Leôncio, ouvimos aqui três, já dois exemplos, a visão estratégica geral do Fernando, depois ouvi o Matheus aqui no setor de educação, o Alexandre falando do governo, e você, no teu ambiente. Já temos duas questões importantes aí. Um é o engajamento de todos os colaboradores, dentro da organização, e depois o segundo nível, que é o engajamento das áreas estratégicas que vocês precisam ter com vocês para poder fazer esse movimento. RH, comunicação, marketing, enfim, que também tem lá as suas rotinas, o seu dia a dia, que às vezes você fala, pô, lá vem aquele cara de segurança de novo, de TI, mas eu estou enrolado aqui, eu preciso resolver isso e aquilo. Como é que está sendo para você esse engajamento em dois níveis? Bom, Graça. Primeiramente, bom dia a todos. Agradecer pelo convite, pela participação. Acho que agradecemos. Estar com vocês é um prazer. É isso aí. Bom, contribuindo aí com o debate dos colegas, realmente a gente tem que trazer, o que eu procuro fazer? Trazer o usuário para o nosso lado. Fazer eles entenderem que a parte de segurança não é só de TI, não é algo exclusivo de TI. E utilizá-los desde o início. Nós temos aqui um processo que é de integração dos novos colombianos. Inclusive, com o RH, com o marketing. Fala um pouquinho para a gente, como é que é esse processo? O RH está junto? Você já conseguiu? RH, sim. O RH já abraçou? Já deu as mãos? Sim, já. Inclusive, esse processo é do RH, esse processo de integração. E a gente conseguiu um espaço junto a eles para participar dessa parte de integração e justamente para falar sobre esse tema. Sobre esse tema de segurança da informação, de privacidade de dados. E a gente busca, enquanto TI, trazer o usuário para o nosso lado. Dizer que nós somos parceiros deles. A gente está ali para apoiá-lo no dia a dia. E não para dificultar. Foi difícil, Leão, se engajar o RH? Teve algum segredinho aí que você pode compartilhar com a gente? Não, não foi tão difícil. Porque a gente entende que eles têm os processos deles, têm as dificuldades deles. Mas eles têm consciência, já é algo que está sendo cultural aqui dentro da empresa, de tratar a segurança como algo que deve ser corporativo, deve ser global. A gente tem trabalhado isso já na integração dos colaboradores. Conscientizando sobre segurança, falando um pouco sobre esses temas e trazendo ele para o nosso lado. Também comentando sobre privacidade de dados, que é algo que está muito latente hoje em dia, além da parte de segurança, a parte de privacidade também. Então, a gente aproveita e aborda todo esse tema. Todos os temas, né? E sobre o nosso processo de TI. Fala também sobre, aproveita o ensejo da integração e fala sobre os nossos processos de atendimento, do Service Desk, traz ele para o nosso lado. Faz o usuário entender que ele faz parte de um todo, que a segurança também é a responsabilidade dele, não só de TI. Falando um pouco sobre a tríade que você disse, tecnologia, processos e pessoas, justamente as pessoas que eu entendo que deve ser levada com maior seriedade, com maior foco com relação à parte de segurança. A tecnologia é previsível, né? Se tiver alguma faixa, você vai lá, conserta e está resolvido. Os processos também, você vai lá, redesenha, mas as pessoas, elas são imprevisíveis, né? Tem a atitude dela naquele momento, vai lá, clica no link que não era para ser clicado, enfim, é muito imprevisível. Então, a gente procura fazer isso desde o início, a gente procura, pegando aí o gancho da privacidade, né? Privacy by Design, a gente busca Security by Design desde o início aqui da empresa. Perfeito. Muito bom. Essa primeira rodada foi muito interessante, né? Porque os exemplos são muito bons, são três áreas, né? Fernando, trazendo você aqui para o nosso papo, são três áreas muito importantes e mesmo a gente percebendo, assim, cada um, né? A gente sente que tem ali os desafios, né? E os avanços. Agora, Fernando, eu queria falar uma coisa com você e queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Embora todos esses esforços que a gente viu aqui, nesses exemplos aconteçam, né? Eu gostei muito da analogia do Alexandro de, né? Essa coisa de trazer para o mundo real, né? É o álcool na mão, você escovar os dentes, que desde que a gente nasce já começa ali aquela preocupação. Então, essas analogias são importantes. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem visto uma sofisticação na engenharia social muito grande. Fernando, o que você pode compartilhar com a gente que você está vendo, assim, que você fala, uau, esses caras estão demais. Por quê? A gente vê coisas, assim, que já são bem comuns. Ah, vem a Covid, então sai um monte de coisa. Mas hoje você vê coisa pelo WhatsApp, você vê coisas sofisticadas por SMS. Quer dizer, às vezes eu me pego, Fernando, em situações que eu falo, nossa, eu tenho tanto conhecimento, tenho tanta informação e o que é isso aqui? Não é possível. Será que isso aqui é mesmo para mim? Será que isso aqui é fake? Não é fake? Será que é um golpe? Não é? Quer dizer, a sofisticação está sendo muito grande e as redes sociais, né, que têm um papel inquestionável, fantástico, ela também é para toda essa equipe, né, esse time que está do outro lado, é um prato cheio, né, Fernando? Total. Só fazendo um apanhado, né, do que nós falamos no bloco anterior, são três dicas importantes. Primeiro, para quem é de segurança, já que existe um movimento corporativo por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, que efetivamente, né, trouxe todo, toda a incorporação, começando no board e para baixo, em relação a se adequar à lei, pegue em carona nesse movimento também para você colocar a segurança da informação. Ok? Boa. É a primeira dica. A segunda dica, foi falado aqui, o usuário, ele precisa entender o propósito, né, utilizem a vida dele como propósito. Em dois dias do Pix, nós identificamos 400 sites já para fraudar o Pix. Então, é a realidade dele, então, usa isso para a realidade dele. Por que segurança da informação é importante? Por que é importante você conhecer segurança da informação? Porque isso também você vai levar para a tua vida privada para não cair num golpe de Pix, que vai levar o seu dinheiro embora. Ok? É a segunda dica. E a terceira e muito importante, as organizações, o ser humano, por isso que eu falei, que envolve muito psicologia. O ser humano, ele é muito movido a prêmio, né? Ou, então, vocês na política de segurança, nas ações de segurança de vocês, premiem o usuário que antes de clicar, perguntou para a equipe de segurança se aquilo era nocivo ou não. Entendeu? Campanhas, olha, você vai ganhar um ponto aqui, cada vez que você, né, contribuir com a área de segurança, e no final do ano, quem tiver mais ponto, vai ganhar uma viagem por President's Club. Exemplos, ok? Tudo bem? São três pontinhos que eu acho importantes, né, como dicas no dia a dia de vocês. Vamos falar agora, vamos falar agora, né, da tua pergunta em si, Graça. O que nós temos visto, inclusive nós temos percebido uma diminuição no número de ataques, ok? Por quê? Essa diminuição, por um lado, na quantidade, é a que a gente estava brincando, né, na sala, na antessala. Antigamente, o hacker atirava de 12, né, fazia aquele, aquela chuva de chumbo para ver onde é que pegava. Hoje, eles mudaram, eles viraram snipers. Então, eles sabem aonde, e o objetivo é simples, pessoal, se vocês pegam, né, a pergunta que não quer calar é, essas empresas que nós estamos ouvindo todo dia que foram contaminadas, que pegaram ransom, eles tiveram que pagar e não sei o que, não sei o que, esse pessoal não tem segurança de informação? São empresas gigantes, multinacionais. Eles não têm uma equipe de segurança, não têm, né, então, por que que eles foram contaminados? Porque a coisa agora é tiro de sniper. Então, como você falou, Graça, às vezes você recebe coisas que você não sabe se é fake ou não, né, e a gente estava, o que o Alexandro disse, né, nós temos endereço, e a área de tecnologia, ela imita muito a área do crime organizado normal. Ele vai colocar uma tocaia para descobrir que hora que você sai, que hora que você chega, a hora que você vai almoçar, qual o teu restaurante, etc. Isso de qualquer colaborador, né, e também que nós falamos, ah, legal, eu quero atacar um empresário, ele tem seis guarda-costas, né, fazendo a analogia, eu quero atacar um banco, que eu sei que tem toda a parte de segurança. Eu não vou conseguir o guarda-costas, mas eu vou conseguir a filha dele, a esposa, a sogra, o irmão, o cunhado, que não vão ter os seis guarda-costas, então, não é só em relação à empresa, o crime hoje, ele estuda, eu quero atacar você, eu vou atacar, na verdade, uma empresa que presta serviço a você, que tem acesso à sua rede, e que é um elo mais fraco. E outra coisa, as mídias sociais. Sim. Eu acho que um dos principais motivos hoje é a mídia social, quando você quer atacar alguém. Ah, mas, poxa, as empresas de segurança não protegem, nós protegemos, gente. Agora, se um hacker conseguiu, com um e-mail específico para o Matheus, por exemplo, falando alguma coisa, muito, eu estudei a mídia social do cara, eu mando um e-mail sobre o Harry Potter para ele. Não é, Matheus? Quando o Matheus apareceu na imagem, eu já vi o nove e um quarto atrás dele, eu já sei que ele gosta do Harry Potter. Então, eu vou mandar um e-mail, olha, aqui sai um novo livro da J.K. Rowling, sobre a nova fase do Harry Potter. Ele vai gostar, ele gosta, ele vai clicar. E, por acaso, ele é o responsável por segurança. Com isso, eu estou dentro da máquina dele, eu vou roubar a credencial. Super, né? Uma credencial privilegiadíssima, né? E aí, você desativa tudo, graça. Então, não adianta você ter todas as ferramentas do mundo, porque se por uma coisa de pessoa, de conhecimento que eu estudei antes, eu consegui entrar na máquina dele, roubar a credencial dele e desligar todas as ferramentas de segurança que tinham ativas. Então, é isso que a gente tem visto, a coisa é cirurgicamente estudada. Pessoal, esse painel está bombando. Eu fiquei aqui impressionada com a quantidade de perguntas. Então, eu vou mudar um pouco o rumo da nossa conversa, como a gente costuma dizer, porque as perguntas estão muito boas e, com certeza, elas vão dar aqui para a gente um rumo muito interessante no nosso debate. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer nas perguntas, vou direcionar para um de vocês. Se alguém quiser comentar essa pergunta, me sinaliza, se não, eu passo para outra, para a gente manter a dinâmica aqui, porque a hora aqui vai o reloginho correndo. Rogério Silveira, Rogério, obrigada aí, você está com a gente. Como a comunidade de SI pode trabalhar o fator humano na cultura da segurança, onde o foco é incentivar as pessoas por bons comportamentos e evitar esses pequenos deslizes, se o orçamento é muito disputado para adquirir tecnologias? Boa pergunta do Rogério Silveira. Como é que faz esse equilíbrio? Opa, quem vai falar? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, a gente vê muito essa questão de investimento e custo, né? Então, quando a gente pensa na questão de que para remediar sai muito mais caro do que construir, a gente já coloca nessa questão. Se você tem seguro de carro, se você não tem seguro de carro, se você for roubado e você não tem seguro, é muito mais cara aquela perda do bem, seja um ativo ou empresarial, seja informacional ou uma vida, do que você pagar pelo seguro do carro. Porque ao projetar, planejar aquele custo, você pode diluir aquele custo. Diluir. Eu não preciso ter agora um bilhão de reais, um milhão de reais para trabalhar a segurança. Dentro da realidade empresarial, dentro do que a empresa disponibiliza para investimentos, o que eu posso tirar daquela parcela e diluir durante um ano, cinco anos, sei lá, fazer um trabalho de gestão onde eu possa dividir para conquistar. Eu vou, eu não tenho nada. Ah, para eu fazer eu preciso de um milhão. Pô, se eu fosse esperar por um milhão, eu não vou fazer nunca. Mas eu posso ter agora o que? Cinco mil? Mil? Cinco mil? É, o que eu falo muito, o pessoal fala muito em investimentos de bolsa, ah, eu preciso comprar cem bilhões de moedas, assim, não, compra pouquinho, vai aos pouquinhos, vai investindo aos poucos, vai vendo a realidade da empresa. Porque se a gente for esperar pelo cenário ideal, a gente sempre diz aquela frase, o perfeito é inimigo do bom. É, Vamos trabalhar o bom, vamos trabalhar o que é real, a realidade dentro da nossa empresa. E eu tenho certeza que se você mostrar o custo de remediar para o gestor, ele vai dizer, caramba, velho. E agora com o que o Fernando falou da LGPD, que a gente pode abraçar essa questão toda, se tu não fizer isso, tu vai ter uma multa milionária aqui. Vamos trabalhar essas questões devagar? Vai lá, Fernando. Perfeito. Concordo, e eu vejo, não só a LGPD, onde você pode usar a multa de 50 milhões por ocorrência como justificativa, mas hoje você tem a notícia no jornal de que quanto quanto algumas empresas pagaram de resgate para ter os seus dados de volta. Verdade. E o terceiro ponto, quantos dias algumas empresas ficaram paradas por estarem com problemas de segurança. Então, a pergunta do ProBord é, você viu, tal empresa ficou seis dias parados, quanto custa para a gente ficar seis dias parado? Qual é o valor desse dinheiro? e usar esses argumentos na hora de você discutir? Mas, uma coisa importante, não adianta você gastar com ferramentas, você tem que ter um planejamento. Qual é o teu calcanhar de Aquiles hoje? Muito pouca gente sabe responder qual é hoje o meu grande problema de segurança da informação. Muito pouca gente sabe que dentro de casa, ah não, eu vou colocar um Faro, vou colocar um antivírus, vou colocar não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque é o que todo mundo faz. Agora é, dentro da organização, eu cheguei aqui, dentro dessa organização, onde é que é que está o calcanhar de Aquiles? É, na parte de internet, ok, mas a primeira pergunta que você tem que responder como gestor de segurança é, onde é que está a minha maior fraqueza? E começar, planejar a partir daí, né? Qual é o buelo mais fraco que eu tenho que corrigir e assim sucessivamente até você chegar num planejamento que faça sentido? Perfeito. Rafael Calisto insiste. Parabéns pela programação fantástica. Obrigada, Rafael. Gostaria de ouvir, agora eu vou ver se o Matheus ou o Leôncio participa. Na opinião dos convidados, eu vejo o seguinte, os investimentos são mais concentrados em tecnologia, na minha opinião, e menos em conscientização. na opinião de vocês, é porque a conscientização não depende de grandes volumes de investimento em espécie? Que talvez o investimento seja muito mais no sentido de mobilização e de engajamento? O que vocês acham, Matheus? Vamos lá. É como o Fernando falou, a gente, quando a pessoa vai começar a estruturar uma área de segurança da informação, a primeira coisa que ela pensa é fazer a parte técnica, né? Então, a parte de firewall, antivírus, soluções de IDS. Nada errado, né, Matheus? Nada errado até aí, né? Mas a gente não pode esquecer um outro lado que é o usuário que está ali atrás do computador e está, enfim, está pegando aquele monte de informação. Hoje, a questão de usar, ter muito, muito budget para você usar em conscientização versus a efetividade disso, ela é muito pequena. Porque às vezes a gente investe, por exemplo, em papel de parede, em calendário, em ações dentro da empresa, em brindes, enfim, e as pessoas não compram essa ideia. Então, eu acho que, mais uma vez, reforçando isso, eu acho que o usuário tem que comprar essa ideia, às vezes, com uma palestra que você dá bem dada, que o usuário entende, sabe a importância dele naquilo, ele compra essa ideia e ele já vira mais um agente de segurança dentro da empresa. Então, às vezes, a empresa gasta milhões de reais com várias frentes de segurança de concentração e não tem uma efetividade legal. E, às vezes, uma ferramenta que você gasta, às vezes, cinco, dez, um orçamento bem menor que você consegue atingir seu público alto. Perfeito. Leôncio, vou continuar aqui com a nossa audiência que está bombando aqui, está todo mundo contribuindo. complemente aí a fala dos colegas? Eu quero, mas eu vou trazer mais um comentário. O Marcos Miller diz o seguinte, conscientização é fundamental em tudo. Devemos colocar isso na frente, é o que fará a diferença no final das contas. E o Dionísio Freitas faz um comentário que eu acho que vai ser importante no seu, Leôncio. Ele diz o seguinte, a segurança é tão eficaz quanto as pessoas que a empregam. E, por causa disso, é natural haver erros e vulnerabilidades, afinal somos humanos. Mas a culturar a organização como um todo e principalmente a alta gerência, eu acho que é o maior desafio no ambiente corporativo. E aí, Leôncio, o que você acha do comentário do Dionísio? Concordo com o Dionísio. Não adianta você fazer altos investimentos em tecnologias, ter o melhor firewall, o melhor antivírus, se dentro de casa você não treina e não conscientiza o seu usuário. basta um clique para todo aquele investimento que foi feito em tecnologia e por água abaixo. Não adianta você fazer investimentos altíssimos e deixar de lado o elo, digamos assim, o elo mais fraco são as pessoas. Então, você tem que conscientizar as pessoas e trazer a alta administração para o seu lado. Exato. Assim como tudo em tecnologia da informação, a gente tem que trazê-los para o nosso lado e tem que vir com o efeito guarda-chuva de cima para baixo. Perfeito. Eu estou só correndo um pouquinho, gente, porque eu quero... Você quer complementar, Leoncio? Senão, vou trazer mais uma pergunta aqui. Trazer também as áreas, as áreas estratégicas, como a gente já vem comentando durante todo esse debate. Trazer o marketing para o nosso lado, trazer o RH para que a gente consiga em conjunto conscientizar essas pessoas e evitar altos investimentos e evitar essas grandes multas, principalmente com essa aí da LGTB, que acaba puxando também a parte de segurança da informação. Olha só, Leoncio, vou ficar, continuar com você, porque o Carlos Alberto Conceição, você já desde o início falou sobre a RH, até te questionei, né? Se foi fácil, se não foi fácil envolver a RH. e olha o que ele pergunta aqui. Nessa integração de segurança com o RH, como funciona? E acho que depois se o Fernando quiser complementar também seria legal. O RH absorve o material e replica ou o TI que faz os treinamentos e o RH funciona como gateway. Quem é o responsável nesse processo, na sua opinião? Quem deve ser o responsável? E se você acha que funciona melhor quando o responsável é o RH e não a segurança? Na verdade, é um trabalho em conjunto, tem que haver a parceria entre as duas áreas. O RH está envolvido porque ele tem um contato direto e conhece todos os funcionários da empresa. E a TI entra aí com a parte de conteúdo, de treinamentos. Mas no seu caso, Leôncio, quem está liderando? Se o pessoal dentro da organização enxerga quem na liderança disso? Os dois juntos? O RH e a segurança e a TI? A TI, ela tem um papel de liderança com relação a essa parte de liderança. Tá, isso é importante. É o que a turma aqui está questionando, né? Tem uma coisa que tem que partir da TI. Tem, né, Alex? Tem, né? Tem que partir da TI, né? Você, não, você vê muito no RH trabalhando o Setembro Amarelo, o Outubro Rosa. Exato. E você vê o RH tomando posicionamento sobre determinadas campanhas que efetivamente não eram dela. Boa. Entendeu? Então, quando você vê o RH, aí passa o mês todinho falando sobre o Setembro Amarelo e contrata psicólogos para dar palestras, não sei o quê. é você não ver o RH fazendo o maço TI, sei lá, XYZ. Boa. Que legal, a gente podia, tinha que criar isso, hein? Pegar o mês aí, né? Boa. Eu estava falando com o Fernando sobre isso, porque tem o Dia Internacional da TI, dia 19, agora foi o dia do Fundo Profissional. Do Profissional do TI e tal. É, isso. Pasteleiro. É o dia do pasteleiro. A gente não recebe nenhum e-mail da instituição dizer parabéns, TI, muito obrigado e tudo mais, no dia do profissional do TI. Veja, o TI sai lembrado quando tem a bronca. Então, quando eu falo, quando eu vejo essa questão do posicionamento, das campanhas, né? Que a gente vê com muita ênfase do RH fazendo, chamando psicólogos, chamando médicos, chamando outros profissionais para trabalhar essas questões de ser humano, né? Que são as questões que cada uma dessas ações tem a ver, você não vê a segurança sendo trabalhada especificamente no mês, específico, né? Eu estava dizendo até para o Fernando aqui um pouco, só para finalizar, eu disse, olha, feliz daquela empresa que um dia vai contratar um psicólogo para efetivamente verificar como está o nível de estresse dos seus funcionários, para que esse nível de estresse não sobrecaia nas ações de segurança das informações e as pessoas cometam um erro. é isso que eu venho batendo muito nas empresas. Precisa daquele, sabe aquele método que fica no restaurante olhando as mesas, vendo se estão sendo bem atendidas e tudo mais? As empresas deveriam ter um profissional ou dois, uma equipe específica para isso, para que elas possam trabalhar em empresas grandes, obviamente. Olha, como é que está o nível de estresse da minha empresa? Será que esse nível de estresse vai recair sobre a segurança da informação? Eu deixo esses insights e contando, esperando que um mês todo seja um mês... Boa! Vamos lançar campanha! Vou continuar aqui com a turma da audiência. Vou já passar para você, Fernando, mas olha o comentário do Bruno Bueno, que legal. Penso da seguinte forma, Fernando, o treinamento e conscientização é fundamental para que os funcionários fiquem em alerta durante suas receptivas jornadas. Conforme a dependência da tecnologia cresce, no entanto, vai aumentando também os ataques, conforme a dependência dentro da organização, ele está dizendo. Então, se cada colaborador souber pelo menos o básico, eu acho que isso ajuda, da mesma forma que vocês defendem tanto o básico na segurança. E o que seria esse básico, Fernando? Perfeito. Eu vejo, eu vejo, só complementando o anterior, quando a gente está falando de RH e segurança da informação. Eu acho que como nós estamos lidando com pessoas, a responsabilidade é de RH. Quem deve fornecer o conteúdo é segurança da informação. E tem que ser. E aí também se falou, tecnologia, tecnologia. Muitas empresas hoje têm nos seus sistemas, o seu onboarding, sistemas automatizados de treinamento. por que não pegar os mesmos sistemas automatizados de treinamento que essas empresas têm e incluir o conteúdo de segurança e informação automatizado lá dentro? Ah, ok, eu não tenho isso. Ok, existem ferramentas para isso, para automatizar essa parte. Por que? Aquilo que a gente falou antes. Se eu pegar uma recepcionista e pegar um analista de sistemas, ok, vamos falar que nenhum dos dois conhece, está envolvido na área de segurança da informação, mas o grau de conhecimento é diferente, a abordagem é diferente e tudo mais é diferente. Ok? Então, usar essas plataformas para individualizar o conteúdo é importante. Vamos voltar agora então para a pergunta, né, se o básico, o duro é você definir o que é básico. É, exatamente, né, eu vou falar algumas coisas básicas aqui. Segurança de senhas, passwords, ok, é básico, é, é básico, então tem que ir mostrar para o usuário como é que ele deve utilizar, criar as senhas dele e que ele não deve dar senha para ninguém. Beleza, isso é básico. Segurança de e-mail, é básico, é básico. Onde ele pode clicar, onde ele não deve clicar, como ele deve checar o endereço, né, que está vindo, o e-mail, se é um endereço realmente que faz sentido, né, se o link que ele está recebendo no e-mail, ele passa o mouse por cima para saber se não tem nenhuma pegadinha, é básico, é básico. Mídia social, por que eu não devo colocar na mídia social que eu trabalho na Kaspersky, né, se é uma empresa eventualmente alvo de ataques. né, porque, eu vou falar que eu sou gerente do banco, né, e vocês lembram do caso do cara que foi sequestrado, sequestrar a família do cara, porque eles sabiam que ele era gerente do banco e que ele ia lá abrir o cofre. Percebe? Então é básico. Então eu vejo que, é óbvio, nós temos que começar de algum lugar, eu começaria falando o básico é o que todo mundo tem que conhecer, mas não existe básico. eu começaria como você falou lá atrás, subindo a regra. Ok, vamos individualizar o que cada um já sabe e o que precisa saber. E vamos subindo a régua de todo mundo até um ponto onde todo mundo eu consegui chegar todo mundo num ponto mais alto. Então eu consegui nivelar por cima as minhas ações de awareness para os meus colaboradores, não importando quem são, não importando a sua função ou seu grau de conhecimento. Então é começar do básico, depende do que é básico para todo mundo. Essa é a minha visão humilde. Perfeito. Só comentando um pouco aí da visão, graças do Fernando, só um pouquinho. É, rapidinho, porque vocês acreditam que a minha técnica já me avisou que acabou o painel, eu estou muito triste, eu não queria acabar. eu fui comprar pão aqui na padaria e tem semana promoção outubro rosa, leve o vinho rosa. Podia ser semana promoção segurança da informação, leve o seu antivírus. É uma dica para o Fernando aí colocar os quiosques da Capra Sky aí, sei lá, o antivírus aí, colocar nas padarias, porque seria uma coisa tornar o dia a dia, né? Isso aí. Mas olha, não sou só eu que estou triste, porque o painel vai acabar, não. Tem muita pergunta ainda. O que eu vou fazer? Fernando, vamos combinar o seguinte, você está na sequência na sua palestra, né? Se você puder encurtar ela um pouquinho só, para a gente poder trazer, continuar trazendo as perguntas. Vamos aí, vamos aí. Para o pessoal da audiência não ficar triste, né? Sem problema, vamos aí. E eu também não avançar demais. Então, olha só, o Daniel Moraes, parabéns pelo painel, verdade, gente, foi excelente, um dos melhores. Obrigada, Daniel. Ficamos todos aqui muito felizes. E sensacional, o Carlos Aurélio também agradecendo, muito bom, o Bruno Bueno também agradecendo. Turma, continua com a gente, tá? Eu quero agradecer imensamente. Matheus, volte sempre, esteja conosco, logo, logo, vamos ter o Security Líder Nacional. Quero todos vocês aqui comigo, foi muito bom. Alexandre, também, você sabe, sempre, casa é sua, sempre queremos ter você aqui. Leôncio, adorei, traz sempre aqui a tua experiência, muito boa. E o Fernando, continua aí, fica conosco, vamos continuar falando de educação digital aí, na nossa palestra. E para vocês, então, que participaram aqui conosco, muito obrigada, tenha um ótimo dia, continue conosco aí, assistindo a esse evento maravilhoso, Norte e Nordeste. Vamos continuar. Vamos lá. Ângelo, é com você. Beijo grande, pessoal, obrigada. Obrigada. Tchau.